Tem cinco processos, 48.559.00.2012.81. Reajuste a referencial de 2013 da Cooperativa de Eletrificação Rural da região de São José do Rio Preto, limitada. Diretor relator, doutor Andra Peptoni. A Cooperativa de São José do Rio Preto, SERP, está sediada na cidade de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, atende 4.860 unidades consumidoras, que lhe promove uma receita anual em torno de R$ 8.835.000.00. Tem com a administração, o poder concedente, assinado o contrato de permissão de distribuição nº 13, 2008, que define a data de 15 de abril como a data dos processos tarifários. E, diante do que já foi colocado aqui, a questão da metodologia das permissionárias terem sido só definidas em 2013, essas tarifas foram prorrogadas algumas vezes. E nós temos que, com o estabelecimento da metodologia, então, em 15 de março, a diretoria da ANEL homologou a primeira revisão tarifária da cooperativa, que teve como reposicionamento tarifário menos 19,84%, e isso foi formalizado pela resolução homologatória 1669, de 2013. E, diante da homologação do resultado da revisão tarifária, a SRE, então, processou, por meio da nota técnica 65, que fundamentou a análise dos cálculos, a proposta de reajuste tarifário de 2013 para a permissionária é o relatório. Já tivemos manifestação do jurídico da ANEL, passo à fundamentação. Então, senhores diretores, diante do processamento do reajuste tarifário, o cálculo que se chega é a aplicação sobre as tarifas homologadas na revisão de um índice de menos 10,84%, dos quais menos 9,53% corresponde ao cálculo econômico, e 1,32% refere-se ao componente financeiro. Esse reajuste negativo de 10,84% foi apurado considerando as condições vigentes em abril de 2013. Ao considerar como referência os valores homologados na revisão tarifária, o reajuste, então, de 2013 levaria ao efeito médio percebido pelos consumidores cativos da cooperativa e da permissionária, o percentual de menos 11,79%. E a diferença entre o reajuste de menos 10,84% e o efeito médio de menos 11,79% se deve a componentes financeiros. A retirada de componentes financeiros considerado no processo tarifário. E a tabela 1 apresenta, então, o efeito médio para o consumidor de menos 11,79%, que, em conformidade com o disposto na resolução 471 de 2011, no atual reajuste, não houve abertura tarifária consoante metodologia do PRORET. A abertura vai ocorrer no processamento do reajuste tarifário de 2014, quando se adotará a estrutura tarifária da principal distribuidora supridora no cálculo da abertura tarifária da permissionária. E sobre os principais fatores considerados no reajuste, esses estão apresentados na tabela 2, onde nós temos a participação no IRT dos encargos setoriais, que totalizam menos 12,13%, sobretudo pela retirada da CCC de menos 7,22%. Temos a aquisição de energia 0,13%, energia comprada, certamente, da supridora, e o uso do fio da D de 0,49%, que está conectada na distribuidora supridora. Temos o total de parcela A de menos 11,51%, o total de parcela B de positivo de 1,98%, que conduz a um reajuste tarifário anual de menos 9,53%, que, quando considerados menos 1,32% de financeiros, alcançamos o resultado final de menos 10,84%. Sobre o IRT econômico, destaca-se os custos a parcelar, que representam 34,05% da receita econômica da permissionária, uma parcela bem mais representativa do que a cooperativa anterior que relatei, que estava na casa dos 10 e alguma coisa. E a redução desses custos correspondem a menos 11,51%, de um total de menos 9,53%, que compõe o índice de reajuste tarifário. Dentre os custos que compõem a parcela A, na composição do IRT, destaca-se, então, a variação negativa dos encargos, conforme apontei, menos 12,13%, sobretudo pela retirada da CCC, com 7,22%, e da RGR, contribuindo com menos 1,46%. Desse modo, para a publicação do resultado do reajuste tarifário, não foi considerado a cobertura tarifária para esses encargos, dado que a permissionária ficou desobrigada do recolhimento desses encargos a partir de janeiro de 2013. E sobre a parcela B, Srs. Diretores, esta parcela representa 65,95% da receita econômica. Em sua atualização, considerou-se a variação do IPCA de 6,59% e a batida de um fator X, que, para o caso desta cooperativa, é 3,15% e foi definido no momento da revisão tarifária. Ao se considerar que a parcela B tem participação expressiva na receita da permissionária, o incremento desses custos respondeu por 1,98% de um total de menos 9,53% que compõem o índice de reajuste tarifário econômico da permissionária. Sobre os financeiros, destaca-se aqui o que deve ser recuperado no próximo período de 12 meses, os financeiros referentes a diferença entre o valor dos itens do custo do contrato do sistema de distribuição, custo de energia, contemplados na tarifa da permissionária e o valor pago, como a incidência do PIS e COFINS no valor de R$ 216 mil. Sobre a comparação entre o número da ANEL e o da permissionária, nós temos que, pelo ofício 31, a permissionária encaminhou ao ANEL uma proposta de reajuste tarifário de menos R$ 11,43. E a principal diferença, ela reside no valor do financeiro de neutralidade dos encargos setoriais para o qual a permissionária cometeu erros no que tange ao período 12 e 13. Ademais, a permissionária utilizou um IPCA de R$ 5,91 contra o real, que é R$ 6,59. O gráfico 2, senhores diretores, apresenta a composição da receita com tributos. Nós temos a participação da distribuição na tarifa de 51,6%, na transmissão 3,6%, energia 18%, encargos setoriais 5,1%. E sobre o efeito desse RT nos processos futuros, nós temos que, como ele está sendo, nós estamos tratando aqui de um processo de 2013, que foi prorrogado. Então, o componente financeiro decorrente do atraso, ele será apurado, atualizado pelo IPCA e vai ser repassada a tarifa até a revisão periódica. A decisão quanto o valor a ser considerado será tomada em cada processo tarifário, subsequente à homologação desta revisão. Então, é um crédito que a permissionária tem e nos processos tarifários seguintes, o relator do processo vai sinalizar o percentual a ser utilizado e esse percentual está sempre corrigido pelo índice dos contratos da permissionária, que é o IPCA. Diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.0059.00.2012, dígito 81, voto por homologar o reajuste tarifário anual de menos 10,84 a ser aplicado às tarifas da CERP a partir de 15 de abril de 2013, de forma retroativa, que representaria efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,11,79% sobre as tarifas homologadas, fixar a tarifa das supridoras, que é a Companhia Nacional e a CPFL paulista, e estabelecer que o componente financeiro decorrente do atraso da homologação do reajuste tarifário deverá ser repassado conforme as regras estabelecidas na Resolução 471 de 2011. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Voto também com o relator. Procâmbico, a diretoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual ser aplicado às tarifas da CERP a partir de 15 de abril de 2013, com efeito a ser percebido pelos consumidores de 11,79% negativo, fixar as tarifas de suprimentos das supridoras CNE e CPFL paulista para a cooperativa, e estabelecer que o componente financeiro decorrente do atraso na homologação do reajuste tarifário deverá ser repassado às tarifas conforme a Resolução 471 de 2011. Vamos ao próximo vídeo.